...principais notícias a partir de agora, começando por essa. Milhares de servidores públicos ocuparam o centro cívico em Curitiba. Um grande ato unificado contra a proposta de reajuste que foi apresentada pelo governo do Estado. Aqui na tela as informações. Os manifestantes se concentraram na Praça 19 de dezembro e no meio da manhã seguiram em passeata até a Praça Nossa Senhora de Salete, onde um grupo está acampado desde o início da greve há 15 dias. Milhares de servidores de várias categorias ocuparam parte da Avenida Cândido de Abreu contra a proposta de reajuste salarial feita pelo governador Ratinho Júnior na semana passada. O Fórum das Entidades Sindicais não concorda com o índice de 5,09% parcelado em três anos e meio. Com a repercussão negativa, o projeto foi retirado da pauta da Assembleia Legislativa e o governo acenou com a possibilidade de reposição de 2% em janeiro do ano que vem. Existe a conversa de 2%, mas o governo não colocou no papel. Então ele tem que colocar no papel, ele tem que se comprometer, daí a gente vai avaliar. Além dessa questão, os professores têm uma pauta de reivindicações específicas, como eleição de diretores, fim das punições e ameaças aos servidores que aderiram à greve e a não implantação de um novo modelo para contratar PSS, os professores temporários. Nós temos necessidade de fazer concurso. Os nossos professores PSS já faz alguns anos que estão trabalhando como PSS. É preciso fazer concurso para resolver o problema que nós temos com os PSS. É, preciso resolver logo esse problema, porque quem sofre realmente é a família dos paranaenses que estão aí com diversos funcionários públicos em greve. Então é preciso que realmente tenha atenção para esse tema e que isso seja resolvido da forma mais rápida possível. Aqui em Curitiba agora temos 12 graus, máxima de 19, prevista para hoje. Você acompanha imagens da Desembargador Westphalen na Praça Rui Barbosa. Imagens ao vivo. Girando as imagens, General Mário Tourinho, saída para o interior do estado, ao ladinho do Parque Barigui. Um grupo de procuradores e auditores de diferentes estados vieram ao Paraná para falar sobre o fim das indicações políticas nos tribunais de contas. Quatro projetos de emenda constitucional que pretendem alterar a atual composição dos tribunais de contas tramitam em Brasília. Por enquanto, aqui no Paraná, o governo e a Assembleia Legislativa que indicam o conselheiro do órgão. A indicação política para os tribunais de contas foi assunto de audiência pública proposta pelo deputado Homero Marquesi do PROS, que já foi funcionário do TCE. Para ele, o Tribunal de Contas é uma ferramenta anticorrupção, mas acaba sendo amarrada a interesses políticos. E por isso não teria feito seu papel enquanto Tribunal de Contas em situações reveladas por escândalos como a Lava Jato e a Operação Quadro Negro. Eu te dou um exemplo na questão dos pedários. Há pelo menos sete anos, as equipes técnicas do Tribunal de Contas, os funcionários do Tribunal de Contas, estão indicando que tem problemas nos contratos de pedágio de Paraná. Mas nada aconteceu. Algo bastante esquisito. Foi necessário que a Operação Lava Jato, sete anos depois, indicasse que houve corrupção nos pedários para o Tribunal de Contas dizer que estava fazendo alguma coisa. É algo bastante esquisito. Normalmente, esses cargos são acessíveis para o concurso público, exceto no Tribunal de Justiça, que um quinto advém da carreira do Ministério Público ou da Advocacia. No Tribunal de Contas, o processo é inverso. Eu tenho duas vagas vinculadas às carreiras e as demais são de nomeação política, seja pelo chefe de executivo, seja pelo parlamento. Uma das principais PECs que trata do assunto é de 2013 e ainda esbarra em interesses políticos. As consequências dessa atual situação de composição dos tribunais traz consequências também à autonomia dos Ministérios Públicos, que tem o papel de fiscalização. A questão é que hoje, apesar de os membros dos Ministérios Públicos de Contas possuírem independência funcional assegurada pela Constituição, mas nós não temos ainda na grande maioria dos Ministérios Públicos de Contas autonomia orçamentária e financeira. Portanto, a meu ver, há uma incongruência sistêmica que faz com que o fiscal, que é o Ministério Público de Contas, dependa do senhor fiscalizado, uma vez que nós somos fiscal da lei dentro do próprio Tribunal de Contas. Apesar dessas PECs estarem tramitando a nível federal, o próprio Ministério Público do Paraná acredita que seja importante esse debate também a nível estadual. Nós temos o caso no Rio de Janeiro, que seis conselheiros foram afastados, cinco foram presos. Temos o caso Mato Grosso, que há cinco conselheiros afastados. Nós tivemos conselheiros afastados em Roraima, Pará, desculpe, perdão, Roraima e Amapá. E essas situações mostram que o processo de escolha não é o mais adequado possível. Os tribunais de contas são instituições muito importantes, mas pouco conhecidas pela população. Nós precisamos deixar isso claro para a população e dizer que existe um problema. Esse consenso precisa ser aumentado, precisa atingir mais gente e aí com o tempo nós vamos resolver esse problema. É realmente importante não generalizar, porque realmente temos diversos conselheiros aqui no estado do Paraná com indicações políticas e que realizam um bom trabalho. Porém, é algo realmente a se questionar e ser alterado, quem sabe. Por quê? Qual é a verdadeira função do Tribunal de Contas? É muito mais técnica do que política, né? O político dessa parte acaba realmente atrapalhando se tiver algum contato entre as pessoas. Como que o governador indica uma pessoa que vai fiscalizar as suas contas? É algo que realmente é relativo. Então é preciso discutir esse assunto a partir de agora e quem sabe seria aí bastante positivo que houvesse essa mudança. Rápido intervalo, não sai daí. Na sequência você vê aqui no Bande Cidade. Uma empresa lança um desafio. Ela quer contratar a sua avó. Já já você vai entender aqui no Bande Cidade. Estamos de volta e com imagens ao vivo de Curitiba. 12 graus, máxima de 19, esta é a Avenida do Batel. Girando as imagens, Avenida Paraná, ao ladinho da Rua da Cidadania, do bairro Boa Vista. A onda de frio continua intensa no nosso estado. Hoje, Curitiba amanheceu com forte nevoeiro e com mínima de 5 graus, mas com uma sensação térmica de apenas 3. Por isso, os agricultores trabalham para proteger as hortaliças da geada. Na tela. Com as temperaturas baixas, aconteceram também as primeiras geadas do ano na região da capital. É isso que deixa a paisagem do Cinturão Verde na região metropolitana bem diferente. Estas estruturas maiores são fixas e funcionam como uma espécie de estufa o ano inteiro para as hortaliças que são mais frágeis. Mas com a chegada do inverno, todas as demais hortaliças são cobertas com pedaços de plástico ou TNT para evitar maiores estragos. Com a chegada das temperaturas super baixas e das geadas, é a técnica que é conhecida como a plasticultura. Mesmo com todos os cuidados, o cenário ao amanhecer foi tomado pelo gelo. Mas a cobertura garante a proteção necessária às hortaliças. Às vezes quando está para chuva, a vez está para vir com esse temporal, a gente podendo salvar as verduras, a gente salva. Agricultora há mais de 30 anos, Sueli já enfrentou muitos invernos rigorosos e geadas ainda mais fortes do que as registradas neste final de semana. Mesmo assim, por aqui nunca tiveram perdas significativas na plantação. O segredo, segundo ela, é a precaução. Muito antes do anúncio das geadas pelos institutos meteorológicos, as hortaliças por aqui já estavam todas cobertas. E vamos fazer de tudo para não perder, porque não vai ser só essa geada de hoje, vai vir muita geada ainda. Mas a gente atende tudo bem, cuida bem. Meu marido às vezes levanta de noite para cuidar, para ver se não tem nada descoberto, para não deixar estragar a verdura. Olha só que beleza. Por isso que é importante que você valorize a comida que está na mesa aí, porque ela foi cuidada com muito carinho pelos agricultores do Paraná. Uma empresa publicou na internet um anúncio bastante diferente. Contrata-se uma avó. O anúncio se refere a uma vaga de emprego exclusiva para mulheres acima de 55 anos. Agora, qual essa função será? Descubra agora na reportagem. A Lilian já está aposentada há cinco anos e não quer ficar parada, só que encontra ainda uma grande barreira à idade. Para você concorrer a uma vaga com uma pessoa em plena atividade, que saiu de um emprego e está atualizada, é difícil. Eles não vão escolher entre você e um jovem, eles vão escolher o jovem. Foi pensando nesse público que essa empresa responsável por organizar festas infantis em Curitiba está com vagas abertas. Os interessados precisam preencher alguns requisitos, como ter acima de 55 anos e, se possível, ainda não ter experiência. Não precisa ter faculdade, não precisa ter língua estrangeira, não precisa ter experiência. A única coisa que a gente, os requisitos, são os requisitos que qualquer avó tem. Amor, carinho, afeto e paciência. Então, vai render e vai render, inclusive, muito mais do que talvez uma jovem de 18 anos que hoje presta esse serviço para a gente. Muitos sabem que encontrar emprego pode ser ainda mais difícil depois dos 50. Mas algumas empresas já começam a voltar seu olhar para esse público e criam programas exclusivos para a contratação de mão de obra dessa faixa etária. Pois, na maioria das vezes, a maturidade emocional é lidar com problemas e solucionar conflitos fazem toda a diferença. São números que tendem a crescer, uma vez que a população está envelhecendo. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima-se que 57% dos brasileiros ativos terão 45 anos ou mais em 2040. A ideia parece que deu tão certo que uma outra vaga está sendo aberta com esses mesmos requisitos. A gente vai abrir também uma segunda etapa para recepcionista. Se a gente pode ser útil no mercado e é excelente para a qualidade de vida da gente, por que não? Porque ficar parado é envelhecer, é morrer.